E aí galera, vocês tão bão? Tenho que falar pra vocês que eu vou postar um vídeo curtinho aí hoje galera Que eu gravei lá Um amigo meu pegou uma égua pra mançar e... E eu muntei nenhuma lá primeiro galera Por ele E postar ele aí pra vocês Eu vou falar pra vocês que eu não tô postando muito vídeo porque eu tô sem animal galera Vou pedir pra vocês também que vocês dão uma dica de vídeo aí nesse vídeo aí Porque eu tenho que gravar e não tem ideia de ver Mostrando, traia, qualquer coisa aí Vocês podem pedir aí que eu vou tá gravando E pedir pra vocês dão um like aí e comentar no vídeo Se não for inscrito se inscreve aí pra ajudar nós Agradecer a vocês aí de coração mesmo pelos 20 mil inscritos E bora bater os 30 agora né Se Deus quiser Falou galera, fica com Deus Fica aí com o vídeo Foi, foi só o free Foi só o free Te-vo, viu? Fica aí? Fica aí Fica aí Fica aí